O objetivo desse vídeo é alinhar os conceitos, métodos e processos da rotina básica do vendedor Unileader, tornando padrão esses procedimentos de forma com que todos trabalhem de maneira uniforme e alinhados com as expectativas, tanto da Unileader quanto das indústrias que representamos. A padronização da rotina do vendedor ajuda a disciplinar passo a passo cada demanda desde a reunião matinal até a visita ao cliente, tornando esse processo muito mais eficaz, evitando que o vendedor deixe de fazer algo e, consequentemente, perca as oportunidades que se apresentam durante a rotina de atendimento. A realização da venda é a parte mais importante e característica da função do vendedor. No entanto, existem muitos aspectos relevantes que devem ser considerados e colocados em ação para que ela se torne mais efetiva. É aí que entra a rotina básica do vendedor. Durante o vídeo, mostraremos cada passo da rotina, como deve ser executado e qual a importância dentro do processo de venda. Abordaremos a rotina da seguinte forma. Planejamento de vendas, conhecer e ser conhecido, produto, posicionamento, PDV material, preço, promoção, tomar a iniciativa da venda e fechamento da venda. Planejamento de vendas. O planejamento de vendas deve ser feito durante a reunião matinal, que pode ser presencial ou via teleconferência. No início da reunião, o coordenador de vendas informa, através da ferramenta RDM, os resultados gerais de volume e qualidade, com metas e realizados, acumulado e dia anterior, e a necessidade do dia de cada indicador, além das informações do radar GPS. Junto do RDM, o coordenador disponibiliza para o vendedor a ferramenta Planejamento por Cliente, onde ele tem as informações abertas cliente a cliente de cada indicador. Essas informações deverão ser utilizadas por ele para formar os compromissos do dia, que serão definidos em conjunto com o coordenador, e que deverão ser lançados na ficha de planejamento do dia. Nessa ficha de planejamento, o vendedor deve planejar o que ele tem de expectativa de vender em cada cliente, e que no final, deve totalizar os compromissos assumidos com o coordenador. Fechando a reunião, o vendedor se direciona para a rota. Conhecer e ser conhecido Essa rotina é muito mais uma consequência do relacionamento diário com os clientes, do que propriamente um processo. Significa personalizar o atendimento, onde o cliente conhece o vendedor pelo nome, e o vendedor também conhece o nome do cliente. Como processo, a apresentação no momento da chegada ao cliente, cumprimentando-o e pedindo permissão para executar a rotina, cumpre com essa etapa. No que se refere à aparência, são muito importantes o asseio pessoal e o vestuário utilizado. De fundamental importância, também é a postura, pois as condições emocionais do profissional de vendas, pensamentos positivos e entusiasmo, são as chaves para facilitar um relacionamento aberto na condução de uma venda. A comunicação entre vendedor e cliente fica mais fácil e agradável, evitando o surgimento de qualquer barreira que possa interferir negativamente. As indústrias P&G e Mondelez utilizam abordagens diferentes para a rotina, porém com conceitos idênticos. Como exemplo, a P&G utiliza como padrão de rotina a sigla DGMP, que significa distribuição, gôndola, merchandising e preço. No caso da Mondelez, o padrão tem como sigla os 5Ps, que significam produto, posicionamento, PDV materiais, preço e promoção. Ou seja, siglas diferentes, mas com conceitos iguais. Com isso, unificamos o relatório de coaching e formato de treinamento da rotina, para atender igualmente as expectativas das indústrias. Mostraremos agora cada etapa de execução da rotina, baseada no conceito DGMP 5Ps. Após a apresentação ao cliente e licença para executar a rotina, o vendedor se direciona para os checkouts, que deve ser a primeira sessão do cliente a ser trabalhada, que posteriormente dará sequência às outras áreas e categorias da loja. E em cada uma delas, o vendedor irá executar a rotina baseada nos conceitos DGMP 5Ps. A partir daí, começa a seguir o padrão começando por... Produto Em frente à sessão daquela categoria específica, O vendedor faz o levantamento das necessidades de abastecimento, reposição e oportunidades. Para isso, é preciso colocar as mãos nos produtos, arrumando a blocagem e assim identificando as oportunidades de reposição e implantação de novos produtos. Nesse momento, ele também verifica a validade e o rodízio dos produtos. Tudo isso deve ser anotado para a posterior formação da proposta de vendas e, quando estiver no estoque, saber que produtos demandam abastecimento. Todos os próximos passos do DGMP 5Ps serão executados no momento da verificação de produtos. Posicionamento O vendedor verifica se a exposição dos produtos está de acordo com o guia de execução da indústria para aquela categoria. Dentre as verificações estão Percentual de espaço Blocagem Planograma E posicionamento Identificada a oportunidade, ela deve ser imediatamente executada mediante negociação e autorização da loja. Caso a execução não seja possível naquele momento, deverá ser anotada e negociada com a loja para a posterior reversão. PDV Material O vendedor deve verificar o estado de conservação dos materiais de merchandising e oportunidades de instalação. Os materiais devem estar atualizados, limpos e conservados. Identificada a oportunidade, deve ser anotada para negociação e execução após todos os passos de verificação na loja e no estoque. O merchandising é fundamental para impulsionar o desejo de compra do shopper, pois é nosso vendedor 24 horas dentro da loja, além de delimitar espaço e destacar a presença das marcas dentro da loja. O próximo passo costuma ser negligenciado por muitos vendedores, mas é um dos mais importantes no processo de giro dos produtos. Preço O vendedor deve verificar se todos os produtos, marcas e embalagens estão devidamente precificados, com boa visibilidade para o shopper e também com o markup ideal. Os produtos promocionados deverão ter um destaque maior em relação aos outros produtos com preços normais. Esse destaque pode ser através de splashes, cartazes ou até mesmo de materiais específicos da indústria. Identificado os produtos sem preço, deve imediatamente procurar o setor responsável da loja e garantir a precificação. Não basta estar precificado, o preço precisa ser justo e caso não esteja, o vendedor deve anotar para renegociar o preço de ponta com o comprador. Promoção O vendedor deve verificar as oportunidades de promoções disponíveis para aquele produto ou categoria. Como exemplo de promoções, temos ponto extra, encarte, combos, lâminas, promopacks, displays e hacks, dentre outras. As promoções, quando bem executadas, são excelentes alavancas de vendas, principalmente quando alinhadas com a sazonalidade e ocasiões de consumo. Observadas as oportunidades, o vendedor deve anotar para a posterior negociação com o comprador. Após a verificação do DGMP 5Ps em todas as sessões e categorias, o vendedor se direciona ao depósito para levantar estoque disponível de cada produto, necessidade de troca, oportunidade de abastecimento e venda. Com estas informações, o vendedor volta para as sessões com os produtos com necessidade de abastecimento, abastece e executa as demandas verificadas de posicionamento e PDV materiais. Iniciativa de vendas Esse é o momento mais importante de toda a rotina. O vendedor, antes de se direcionar ao comprador, deve formular a proposta baseada em todas as informações coletadas durante a rotina, considerando o coluna ideal de estoque para evitar rupturas e incluindo as oportunidades de mix e cadastro de novos produtos. Feito isso, o vendedor deve tomar a iniciativa da venda, de preferência sem pausas, valorizando todos os passos da rotina e evidenciando as necessidades baseadas em todo o levantamento feito na loja e no estoque. Importante passar para o cliente, inclusive os produtos que você não vai vender, pois o estoque está suficiente. Durante a iniciativa da venda, caso ocorram objeções, o vendedor deve responder com base em todos os argumentos treinados e para os quais todos são preparados. O vendedor deve buscar nessa ocasião sempre trabalhar com o menor desconto possível para gerar margem para a negociação. Fechamento O vendedor deve revisar todo o pedido junto com o cliente, informando produtos, quantidades, preços, valor total do pedido, prazo de pagamento, previsão de entrega e data da próxima visita. Feito isso, o vendedor se despede do cliente e analisa sua visita ao mesmo, anotando pendências e oportunidades a serem capturadas até a próxima visita. Coaching Avaliação do vendedor Ao final do roteiro de visitas a clientes, quando o vendedor está acompanhado do coordenador de vendas, o mesmo deve receber um feedback sobre sua atuação no dia. Para isso, o coordenador de vendas preenche o formulário de coaching durante a visita em cada loja, com observações, competências, resultados da rota, oportunidades, pontos fortes e pontos a desenvolver. Mediante o formulário, o coordenador dá o feedback ao vendedor e busca o compromisso de melhoria nos pontos a desenvolver, ressaltando que esse feedback será revisado na próxima saída a campo e marcando a data desse próximo roteiro. Ok pessoal, esperamos com esse vídeo treinar nossa equipe com processos padronizados, buscando excelência no atendimento aos nossos clientes e capturando o máximo das oportunidades que se apresentam no mercado. Com uma rotina disciplinada, maximizando recursos e utilizando as ferramentas disponíveis com eficácia, teremos uma equipe preparada para encarar qualquer desafio. Boas vendas a todos!